E agora a previsão do tempo para esta terça-feira na região sudeste. Tempo encoberto anublado com chuva no Espírito Santo. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Minas Gerais. Parcialmente nublado anublado com pancadas de chuva no Rio de Janeiro. Claro, parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas no norte e nordeste de São Paulo. Em Paracatu, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima deve ser de 19 graus e a máxima não passa de 27 graus.